Programa do Auri Apoio Cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife, saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana cuidando da sua visão e Memorial Parque das Flores lugar de descanso para aqueles que amamos Olá comunidade, boa noite Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você fazendo o programa do Auri que é só sucesso, é para cima é só alegria e eu estou sempre muito feliz especialmente hoje porque hoje eu vou receber um pessoal que vai falar de um tema muito importante são os grupos que falam do tema do momento do mês que nós estamos vivendo mês de setembro mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso aí e dizer para você que você faz parte da minha vida eu não posso mais viver sem você que está nos assistindo aí do outro lado da telinha você e vocês aqui do lado de cá também essa turma boa aqui essa turma está aqui atrás das câmeras daqui a pouco vai ter pizza sempre tem pessoal depois aqui sempre tem mas é isso aí aí nós vamos também lembrando que você também pode participar do programa fazendo um quadro o repórter do Auri você vai gravar aí na sua comunidade no seu bairro fazer uma gravação fazer um gerar uma notícia você vai gerar um fato aí no seu bairro você pega o seu celular pede alguém para gravar para você e você faz uma entrevista com alguém importante ou faz uma reportagem de algum problema que está acontecendo no seu bairro grava e manda aqui para o nosso WhatsApp que é o 96588740 manda para cá que a gente vai editar e vai colocar você no ar e a consequência disso é o que? você vai se tornar um repórter vai para o ar todo mundo vai ver você pode ganhar um prêmio aí se você tirar o primeiro lugar porque o Prasciano vai vai fazer uma seleção aqui o primeiro lugar vai ganhar mil reais o segundo oitocentos reais e o terceiro lugar vai levar quinhentos reais você ainda vai vir aqui receber o troféu o repórter do Auri e receber o seu prêmio e participar do programa ok? faça isso fique de olho aí quando tiver uma novidade aí no seu bairro faz uma gravação manda o vídeo para a gente aí para o 96588740 que nós estamos aqui prontinho para receber e compartilhar o seu trabalho aí do seu bairro aqui no nosso programa você vai receber vai hoje anunciar anunciar apresentar os nossos convidados não se fosse um cantor eu tenho que ir mas um grupo pessoal fala no microfone ele só canta no microfone ele não fala pessoal é o seguinte hoje nós vamos receber aqui são os representantes de dois grupos um é o é o Pra Vida Pra Vida que é uma extensão da UFC e o GASP que também é um grupo que é uma extensão da SBC até rima né seja bem vindo a receber a Flaviana programa do Aurel O queijo seja bem vindas você é a Isabel a Isabel do Pra Vida e você é a Flaviana do GASP então vamos conversar um pouquinho sobre esse evento vocês são grupos vocês fazem mesmo é do setembro amarelo mas não é só isso vocês têm um trabalho muito mais intenso mas como nós estamos hoje vivendo esse momento do mês de setembro certamente vocês direcionam o trabalho de vocês para o momento vai falar um pouquinho sobre o Pra Vida sobre o Pra Vida certo vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona o Pra Vida ele é um ele chama né Pra Vida Programa de Apoio à Vida ele é um programa de extensão da UFC né Universidade Federal do Ceará e hoje ele é coordenado né pelo professor doutor Fábio Gomes Matos de Souza e aí tem outros participantes também outros profissionais e conta tanto com pessoas voluntárias já formadas né que passaram pelo programa como também com estagiários extensionistas então hoje ele funciona basicamente assim e como você bem colocou né as nossas atividades elas são intensificadas porque realmente nosso público são pacientes pessoas que têm alguma ideação ou alguma tentativa de suicídio recente e por isso né a intensificação das atividades no setembro amarelo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas ela não funciona o programa ele não funciona só em setembro ele funciona o ano todo né a gente acredita que a perspectiva da prevenção do suicídio ela funciona o ano todo e tem que ser todo dia então a gente agradece a oportunidade de estar aqui no seu programa hoje né pra falar um pouco mais sobre isso desmistificar o tema o que é muito importante né pra gente ver como que consegue passar isso adiante né a informação a educação e a prevenção em si do suicídio que hoje é um problema de saúde pública vamos falar um pouquinho do GASP também né apresenta aí o GASP o GASP eu não conheço viu pessoal o GASP eu não conheço o GASP eu quero eu mesmo quero fazer iniciar a apresentação depois você concluir o GASP é um é um grupo lá da SBC da nossa empresa que foi instituído criado pela minha esposa Cristina Nogueira não sei porque que ela não está aqui hoje eu acho que ela tem as outras atividades importantes eu tenho pacientes lá pra atender mas tem outras representantes que está a altura dela aqui que é a Flaviana e a Olivia né fala um pouquinho aí como é que funciona o grupo pronto né o GASP ele é um grupo de acolhimento e suporte a pessoas enlutadas né um grupo de psicólogas da empresa então a gente dá assistência às famílias enlutadas não só o atendimento em si mas a gente se preocupa sempre com o pós e depois quando essas famílias voltarem pra casa como é que vai ser né então a gente tem um acompanhamento psicológico tanto com visita domiciliar como também temos o grupo terapêutico tanto na empresa para os funcionários que estão atendendo as famílias pra que eles nem venham a adoecer diante de tanto sofrimento das famílias como também eles possam fazer um serviço humanizado como se estivesse fazendo para um próprio familiar e esse resultado nós vemos quando as famílias eu sou responsável pelas visitas então nessas visitas e nas ligações que a gente faz para as famílias eles dizem né o quanto estão satisfeitos pelo acolhimento da equipe então a gente vê que dá um bom resultado e diante disso nós também abraçamos a causa do pra vida né entramos nessa campanha está com três anos que nós vamos nas escolas fazer palestras nos shoppings nos shoppings nas escolas né esse ano nós fizemos diferente por quê? porque a gente percebeu que os estudantes principalmente os estudantes né eles não tem muito assim como conversar em casa às vezes os pais não tem um certo tempo tem que trabalhar e às vezes eles mesmos tem uma dificuldade então diante das palestras a gente percebeu que precisava algo para chamar mais a atenção deles e esse ano nós estamos fazendo diferente estamos fazendo o projeto GASP na escuta como montamos uma peça teatral com um pequeno intervalo juntando algumas situações nos trazidas dentro dos consultórios como relação familiar né geralmente pais separados não que esse seja o ponto mas é o que mais influencia assim pais separados né e a escola bullying na escola que a gente vem e fala sobre isso e também aquela atenção em casa né aí que às vezes os pais trabalham não tem muito tempo então nós vamos nós fazemos uma peça teatral após essa peça a gente tem uma conversa com os adolescentes e em seguida temos a escuta psicológica nós estivemos nas escolas São José na Patativa do Açaré estivemos no Centro Cultural Bom Jardim com algumas escolas também no Shopping Iandê em Calcaia e agora no dia 25 e 26 estaremos em Mossaró Isabelle assim fala um pouquinho do trabalho do para a vida não é como você falou não é só voltado ao mês é constante essa questão tem muito a ver com a coisa da depressão essa questão do suicídio isso está assim antes no passado a gente ouvia muito falar que em países de primeiro mundo lá pela Suíça existia muito isso mas a gente não tinha pelo menos a gente não tinha conhecimento do que existia esse tipo de patologia tão acentuada no meio do nosso povo que parece que não tem idade não tem classe social como é que é isso aí Isabelle isso assim só falando um pouquinho mais sobre o programa né por ser vinculado à universidade então ele é um programa de ensino pesquisa e extensão né lá funcionam atendimentos também aos pacientes familiares né mas a gente também trabalha com capacitações e pesquisa então além dos atendimentos que acontecem às quintas-feiras né semanalmente também tem as supervisões dos estagiários e profissionais né reuniões de equipe a gente costuma discutir muitos casos para poder né tentar chegar no ponto mais assertivo da necessidade daquele paciente e também com os encaminhamentos trabalhando em rede né quando a gente encaminha após o período em que o paciente ele está sendo acompanhado no programa mas aí também tem as palestras tem os cursos né as formações que a gente faz durante todo o ano agora no dia 8 de setembro nós tivemos a caminhada né que foi a décima já realizada em prol do setembro amarelo e a ideia é realmente trazer para perto de nós multiplicadores sobre o assunto né assim então a gente sempre tenta trabalhar isso tanto dentro do ambulatório que é onde funciona o programa né no hospital universitário Walter Cantillo e também para a sociedade em si né com essas palestras essas capacitações e trazendo mesmo para a sociedade ou no programa né quando nós somos convidados ou organizando esses cursos enfim e como você bem colocou são números que hoje em dia são alarmantes né por isso que nós continuamos nessa perspectiva da prevenção e também da promoção da saúde por entender que é uma necessidade né o adoecimento ele está presente nas nossas vidas e é importante estar aqui falando sobre isso porque quando a gente fala sobre o assunto algumas pessoas ainda se questionam porque é mais um setembro amarelo né e a gente nós falamos não só para a comunidade que está nos assistindo mas também para vocês que estão aqui né quantos de vocês já escutaram algum relato sobre né alguém que passa por algum tipo de sofrimento seja um primo um tio um amigo e a ideia é que realmente a educação nesse sentido da saúde ela possa vir a contribuir né para que esses esses adoecimentos eles sejam de fato prevenidos né e essas pessoas tenham de fato um estilo de vida um bem estar se é que isso é possível né porque como coloca a organização mundial da saúde hoje a saúde ela está muito voltada para a questão biopsicossocial então não seria só a questão psicológica ou física mas o social e o suicídio hoje ele é um fenômeno ele está relacionado a um problema de saúde pública você fala você fala disso de adoecimento de saúde pública que a pessoa que tem essa tendência para o suicídio tem uma patologia é isso o suicídio hoje ele não se configura como uma doença ele é um fenômeno multideterminado o que isso quer dizer ele tem alguns fatores que podem estar predisponentes a esse comportamento suicida ou a ideação pensamento planejamento né e quando a gente trabalha com essa perspectiva da prevenção é muito de educar sobre como que as pessoas no geral a sociedade pode identificar algum fator de risco né e aí dentro desses fatores de risco nós temos pessoas de invulnerabilidade social né que já tem algum histórico de tentativa de suicídio recente algum histórico familiar né ou mesmo alguma patologia como depressão né psicopatologias doenças relacionadas à personalidade tudo isso ok nós temos um pouco de tempo aqui antes da gente fazer o intervalo e gostaria de ouvir aí a Flaviana você é psicóloga também faz parte do grupo faz parte do GASP né a gente tem essa ideia de promover a vida setembro foi um mês muito produtivo a gente pôde colocar em questão isso a questão de não tratar o suicídio como algo banal ou como alguém que tá com frescura né alguém que não tem aquelas dores reais é difícil um pouquinho a gente falar sobre uma dor que é tão super invisível né não tem como a gente ver a dor da pessoa que tá sentindo por dentro mesmo mas a gente tenta colocar em questão da gente buscar tá atento o outro né ouvir realmente o outro a ideia do GASP em setembro é o ouvir a gente precisa ter essa escuta um pouco mais apurada pra prevenir o suicídio e dar uma ressignificação da vida pras pessoas acho que isso é muito importante né todos nós estarmos sempre atentos ao outro que está do nosso lado e oferecer pra ele um significado pra vida ok vamos fazer um pequeno intervalo a gente retorna já ok arquivo musical quero o seu amor agora dar uma saudade depois seu carinho pela vida fora antes que o fim pare entre nós dois apoio cultural grupo sbc a maior empresa de assistência familiar do nordeste medlife saúde ao alcance da sua família óticas ariana cuidando da sua visão e memorial parque das flores lugar de descanso para aqueles que amamos a mais de 20 anos no mercado o plano de assistência familiar sbc atende você e sua família com qualidade e respeito com mais de 22 filiais espalhadas pelo ceará e outros estados do nordeste dão a garantia do melhor atendimento de um plano de assistência familiar que proporciona a você e sua família tranquilidade e segurança com o plano sbc você tem descontos especiais em clínicas médicas odontológicas exames laboratoriais da cidade e nos momentos mais difíceis da vida a sbc oferece auxílio funerário humanizado com uma equipe especializada com suporte 24 horas e prota com veículos para atendimento e conforto a sua família venha fazer parte dessa família você também sbc e você unidos para sempre eu e você unidos para sempre eu e você unidos para sempre no jardim do amor é isso aí pessoal nosso tema hoje é muito sério seríssimo mas aqui a gente sempre tem um toque de humor essa meninada aqui ele previne ajuda a prevenir o suicídio ele estimula acho que ele cantou muito bem e a música traz um pouco de alegria sempre então é importante sem dúvida mas nós temos também aqui um ato de brindar a presença dos nossos ilustres convidados vamos brindar aqui é chá de capim santo o capim santo ele é relaxante ele é calmo, os negros, o coração talvez ajude também ajuda a gente a conversar mais calmamente vamos brindar deixa eu chegar lá na na Olívia agora chegar aqui na Flaviana e na Isabel muito obrigado agora vou aproveitar que eu estou em pé vamos brindar aqui ficar mais próximo de vocês nesse acompanhamento que você faz esses acompanhamentos aí se era uma vez que fosse bom tomar um cházinho de capim santo para ir acalmando, relaxando a presença de vocês fez eu lembrar de uma garota que é a Genaína lá do bairro Ero e ela entrou em contato com a nossa produção através do nosso whatsapp mas ela ligou para o programa dizendo que gostaria muito de um presente que a gente fizesse um presente de arte que é uma bíblia que não é uma bíblia no formato comum uma edição diferente a gente teve até um pouco de dificuldade de encontrar mas nós encontramos compramos infelizmente eu não pude estar presente na entrega para a Genaína mas Genaína eu amo você um abração e é como que eu tivesse ido até aí a sua casa porque o meu sentimento foi de um amor muito profundo por você não lhe conheço pessoalmente mas o Prassiano meu amigo Prassiano e o Pinheiro foram até aí entregar a bíblia espero que você faça bom proveito dela leia e aplique os princípios que estão aí na bíblia só pela beleza externa da bíblia leia bastante um abração vamos soltar aí um pouquinho a matéria que o Prassiano gravou lá não é Prassiano? Oi Genaína tudo bom? tudo bom? ai meu Deus ele está filmando eu tô ouvindo é ela está aqui ó ela que está boa é que está mais claro tudo bom? olá tudo bom? parabéns primeiro deixa eu te dar os parabéns viu? ele é do programa do Aurino Vieira parabéns é o Prassiano que fazia esse show aqui na prática é que bom amor tudo bom? e pronto aqui ó o nome do programa do Aurino Vieira ele não sou de mim certo? mas eu tô aqui trazendo a sua bíblia ai que coisa linda que você tá despedindo né? e hoje gente é o aniversário dela da Janaína né? aham tá feliz? tô muito feliz feliz que eu sou presente quero muito o teu prazer a gente reconhecer eu sou a Aurino Vieira ele vim mas é porque não aconteceu de ele não poder vir mas eu tô aqui representando de um dia cantar no programa dele um ouro ah é não vai cantar sim nós vamos já vamos combinar né? porque você canta no louvor isso depois cante um aí um pedaço pra gente vai lá Jó como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar abandona esse Deus e morre mas não adoro pelo que ele faz nem menos por bens materiais eu adoro pelo que ele é eu sou dele e tudo é dele Jó você não tem motivos perdeu seus pés seus filhos seus amigos o que você vai fazer eu vou adorar simplesmente adorar eu vou adorar eita lindo pronto aqui a sua bíblia vamos abrir né agora vamos abrir a bíblia quero conhecer quero ver olha gente que coisa linda deixa eu ver aqui deixa eu ajudar o menino ela é linda olha olha que tá tudo vem com capa e tudo com capa né você disse que a letra é grande a letra é grande ela é de estudo e ela é da mulher pregadora ela é da mulher pregadora e eu quero dividir um versículo com vocês que está em Jeremias que diz assim combatiu o bom combate e sem rei minha carreira e confirmei a minha fé esse é o versículo que eu mais gosto agora já que você ganhou a bíblia né do Aure Nogueira do Aure Nogueira o que você tem pra dizer eu peço que Deus abençoe muito a toda a família do programa da Aure Nogueira você que já é meu amigo já de muitos anos a toda a família da SBC do seu Aure Nogueira programa que eu me divirto muito que eu dou muitas risadas sabe ele é muito espontâneo e um dia eu espero ter um selo e dar um abraço dele e agradecer pessoalmente tá certo pronto tá aqui valeu abraço pois é pessoal então vamos voltar ao nosso tema aqui né e você já me deu assim o toque Isabela que não é o Sato Amarelo é um evento pra talvez que intensifica mais se aproximar mais porque sempre tem que ter né inclusive nós tivemos aqui pessoas que já falaram do tema uma vereadora que colocou um projeto de lei que hoje no município de Fortaleza tá inserido no calendário do município oficialmente como setembro amarelo esse mês o setembro amarelo né mas assim e se estende mais né vai muito além disso né eu sei que o GASP trabalha com luto né mas também a prevenção é muito interessante elas estão trabalhando eles fazem esse trabalho também de prevenção me fala aí mais um pouquinho aí como é que isso pode chegar o trabalho de vocês pode chegar até a ponta lá das pessoas que necessitam dessa ajuda claro e assim eu não particularmente não conheci o projeto né das meninas de vocês a gente estava conversando e já combinando né para as próximas atividades acho que dá uma boa parceria tem tudo a ver né a minha esposa fica muito feliz porque ela fala muito de vocês é que bom ela fala muito bem de vocês do Pravida né que bom e assim de fato né o Pravida hoje ele está completando 15 anos de existência então nós já temos aí algumas boas parcerias e a ideia realmente é disseminar informação né nesse sentido de que a prevenção ela não acontece só em setembro que bom que hoje nós temos essa visibilidade né assim a realidade ela é triste porque os números eles apontam para uma necessidade alarmante de que nós possamos de fato enxergar essas pessoas e a dor que elas têm né que deveria ser algo já eminente do ser humano né mas que por não ser nós necessitamos estar falando sobre isso é como bem coloca a política de humanização do SUS né nacional é precisamos nos humanizar né somos pessoas cadê essa humanização não é só você ser simpático mas ser empático a dor do outro tentar se colocar no lugar né e dentro das nossas pesquisas no projeto né a gente fala muito sobre também gatekeepers que seriam os guardiões da vida né então nas nossas capacitações tentamos sempre trazer essa perspectiva de que ainda que você não seja um profissional da área da saúde como que você dentro da sua casa pode estar disseminando informação trazendo a educação né e se colocando mais para a escuta daquele outro entende então a gente trabalha muito nessa perspectiva tanto de escutar o que é que aquele paciente aquela pessoa tem a dizer sobre a dor dela mas também de como que aquele familiar ele pode estar sendo sensibilizado para lidar com aquela realidade porque a gente sabe que é algo muito difícil e aí quando as meninas trazem essa perspectiva de trabalhar diretamente com o profissional que está ali né na questão ali da morte iminente é também de entender que aquilo para ele pode ser adoecedor né e que ele precisa também de uma escuta nesse sentido então vale a pena né o trabalho de vocês parabéns Olivia parabéns Olivia Olivia tem uma história né é uma história legal eu ainda vou fazer um programa com você exclusivamente com você aqui para contar um pouquinho da sua história hoje infelizmente o tempo não dá para contar essa história aí mas eu quero trazer você aqui para contar um pouco da história ela tem uma história de superação bem especial bem bacana convite assim e depois passou setembro o que vocês vão fazer assim nós né como falei até as pessoas se assustam por quê porque a gente trabalha na funerária o luto eles acham tem pessoas que acham o que não vocês trabalham só com a morte mas não é sabe a gente tem essa prevenção sim porque lá a gente vê muitas famílias em uma funerária a gente vê várias famílias perdendo seus parentes no suicídio teve um dia que eu tive que passar duas horas e meia em uma visita domiciliar com a família uma família lutada por suicídio então assim essa prevenção continua sempre né sempre a gente faz esse trabalho com as famílias sim a empresa é uma empresa que é muito bem vista também por essa situação tem pessoas que quando eu chego lá acham que é mentira só acredita quando eu chego na residência porque não costuma ver esse acolhimento né e a SBC está de parabéns não é porque eu trabalho lá mas realmente assim eu amo mesmo o trabalho esse meu trabalho e e gosto muito da empresa por essa situação por ter esse acolhimento também essa outra visão é uma empresa bem família né senhor a propaganda da SBC agora eu vou ouvir aqui para a vida né bom nós estamos já chegando né mais próximo do fim de setembro mas as atividades elas continuam que bom que hoje em dia nós recebemos muitas solicitações de palestras né assim momentos de sensibilização sobre o assunto então mesmo depois que acabar setembro os convites eles continuam né a gente continua também aceitando para poder estar nesses lugares mas como eu falei é durante o ano todo então sempre no começo do ano nós temos também o curso né que fala sobre a prevenção do suicídio mas sempre recebendo essas propostas né de estarmos nesses espaços de comunicação programas de tv para realmente estar sensibilizando as pessoas sobre o assunto e trazendo essa educação a educação é muito importante né o conhecimento a cultura criar uma cultura né do que da conscientização do que realmente o fato existe é real porque infelizmente as pessoas não aconteceu comigo acham que não existe né as pessoas só se tocam quando acontece com elas né mas é um fato que existe como a Olivia falou né eu faço parte da SBC e a gente vê quanto existe a questão do suicídio né quantas mortes né por suicídio muitas vezes de jovens né e que não se limitam só a jovens pessoas adultas também né de todas as idades já idosas né a gente vê muito caso aí a gente vive né a gente vive isso no dia a dia né é até importante colocar porque assim hoje em dia o pra vida né ele não está restrito apenas também a atividade do hospital então nós temos o pra vida nas escolas temos o pra vida dos surdos também e hoje já estamos começando com o pra vida no Albert Sabin né que é um público já mais voltado para infanto juvenil infantil e aí realmente trabalhando essa perspectiva do trabalho em equipe né e de como está acolhendo essa pessoa que está em sofrimento e a família dela também me fala um pouquinho dessa pessoa aí da pessoa criadora do pra vida você falou que é o doutor doutor Fábio doutor Fábio isso assim me fala um pouquinho dele com relação porque o motivo que motivou a criar esse grupo pronto o doutor Fábio ele é psiquiatra né então assim a partir da demanda que ele recebia no consultório ele sentiu essa necessidade de criar o programa né para poder estar falando sobre essa realidade hoje ele completa 15 anos né também foi um dos primeiros assim atrás da perspectiva do setembro amarelo né então a gente traz também essa vitória aqui para o nosso Ceará porque junto da psiquiatria né dos órgãos mesmo públicos ele chegou atrás dessa discussão e aí o setembro amarelo foi ganhando força junto com a caminhada que todo ano a gente realiza organiza e SBC e você nós temos pouco tempo o tempo está se encerrando aí vamos vamos resumir cada um de vocês começar lá pela Olive passando pela fala um pouquinho aí do seu trabalho né resumidamente que o tempo é curto certo para a gente para a gente encerrar o nosso papo de hoje pois é então assim o grupo GASP né ele está sempre com essa visão de acolhimento de prevenção é tanto que todas as escolas que a gente vai a gente passa os contatos onde as pessoas podem obter informações e acolhimentos gratuitos ou num preço também acessível que muitas vezes não tem e também o número do 188 que é do pra vida né a gente sempre passa isso ok então é bom também estar chamando a atenção para as redes sociais né agora em setembro nós já estamos com a agenda lotada mas passamos também para outubro e para quem necessitar temos o instagram que é pra vida UFC e o facebook também programa de apoio à vida pra vida vocês podem entrar em contato uma palavrinha aí para as pessoas para você não ficar tão calado tá certo só falar mesmo que acabou setembro não acabou a nossa oportunidade de valorizar a vida né é isso aí obrigado querida obrigado pelo presente de vocês viu obrigada arquivo musical contatos para shows 8744 8874 falar com Didizão é isso aí pessoal eu gostaria de agradecer de todo meu coração mente e força o carinho da sua audiência que o senhor Deus todo poderoso possa abençoar a sua vida e você possa ter uma noite bem especial durma bem e sonhe com os anjos quando a night resta com let the land is dark and the moon is just lonely like a sea no, I want to be free and I've been with you friend just as lonely as you stand by stand by me oh, darling oh, darling stand by me oh, darling stand by me stand by me stand by me stand by me I'm gonna cry I'm gonna cry so let the land is just lonely is just lonely like a sea to go on I want to report when the land is dark and it's good is just lonely stand by me program do Auri apoio cultural grupo SBC a maior empresa de assistência familiar do nordeste madlife saúde ao alcance da sua família óticas ariana cuidando da sua visão e memorial parque das flores lugar de descanso para aqueles que amamos de descanso ir but